Motorista no passageiros município Hermera, o governo de estrada municipal do posto, onde facilita o transporte do produto local na capital dele. A exigência apresenta o motorista bis a chave Jacob Gomes de Jesus, no passageiros Joaquim Soares e a terminal Tacitolo de ele sexta-feira. Relaciona a estrada direção Glenuba, posto em município Hermera, agora dá um ato, onde dificulta o transporte público ato o movimento Bamae. Motorista será actuar, mas que condição estrada ato, no Rai Dodok, na Konu Hotahu, mas bem-vindo na parte do operação, município Maidili, onde sustenta a família. Eui, 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 eui da sandaria, eui, eui, eui como está, eui, 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 eui. Tempo melhor, mas tempo de ser alinhado, tem condição de bala, baleta serneada, depois estrada e talvez aí tohar, não é dificulta ter isso. Tão notícia nefosai, RTTL e co-cohalo confirmação, o ministro de obras públicas Samuel Marçal e o hotel Novo Turismo Dili. Mais bela coifou comentário, no russo jornalista atuhalo a audiência, molo que entrevista. Domingos Trindade, Domingos de Deus, RTTL.